MBA em Gestão Ágil e Modelos Híbridos oferecido pela UCP e IPTEC. Neste curso, você aprenderá sobre metodologias ágeis, gestão de projetos, liderança e desenvolvimento de equipes. O curso abrange tópicos essenciais para profissionais que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Você aprenderá sobre as principais metodologias ágeis e como aplicá-las em projetos de diferentes tipos e tamanhos. Também aprenderá sobre gestão de projetos e como liderar e desenvolver equipes de alta performance. Este curso se destaca pela qualidade dos professores, que são profissionais experientes e renomados em suas áreas de atuação. Além disso, o programa é flexível e permite que os alunos conciliem seus estudos com suas atividades profissionais. Outro diferencial é a oportunidade de networking com outros alunos e profissionais do mercado. Entre em nosso site, faça sua matrícula e participe da próxima turma.